E aí pessoal, de boa? Espero que sim. Eu sou o Sérgio e esse é o KOF de FDS. Bora pro vídeo? Bem pessoal, o início da gravação aqui ficou meio ruim, mas eu decidi postar essa gameplay mesmo assim porque mostra muito bem aquilo que eu falei no vídeo anterior de Healus sobre a importância das builds para os tanques. A build vai aparecer aí na tela. Como vocês vão ver, eu foquei muito na defesa mágica porque o time adversário é focado em dano mágico. Primeiro item, faca do caçador para ajudar a farmar os monstros da selva. Depois, bota de defesa mágica para aumentar a defesa mágica e reduzir o efeito da lentidão das magias do time adversário. Capacete amaldiçoado para aumentar o HP, a defesa mágica e me ajudar a farmar os minions. E protetor de Atena para mais defesa mágica, além de uma regeneraçãozinha de HP. Atena para mais defesa mágica, além de uma regeneraçãozinha de HP. Atena para mais defesa mágica, além de uma regeneraçãozinha de HP. Atena para mais defesa mágica, além de uma regeneraçãozinha de HP. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.